O que é o grupo de estudos? O que é o Mar Campos Bindé, nosso membro da Academia Santongelense de Letras, histórico santongelense, historiador. Então é uma alegria muito grande Pitágoras tê-lo aqui, aliás com um nome extremamente representativo para os propósitos das nossas reuniões e do grupo de estudos aqui. Na verdade eu quero fazer um esclarecimento a respeito da participação do Pitágoras na nossa reunião. Eu havia anunciado ele como um psicanalista e ele já fez o alerta e com razão. Pitágoras é psicólogo, ele fez doutorado na Alemanha, trabalhou uma tese bem interessante sobre a questão de atendimento de catástrofes. Acho que foi isso. E a proposta então para o Pitágoras é de vir dialogar conosco aqui, eu conversando agora um pouco com ele, nós combinamos proceder da seguinte forma. Eu vou rapidamente então expor o que nós estamos examinando e a ideia é que você contribua para tentarmos avançar nessas investigações, porque eu sei que você também tem um estudo acadêmico importante a respeito desses temas, embora a questão toda que nós colocamos aqui, Pitágoras, é assim, você já participou inclusive de uma reunião conosco há uns três anos atrás, eu acredito. Nós estamos completando, agora já entramos para o oitavo ano, já completamos sete anos de existência, desde que saiu a primeira reunião e nessa trajetória toda nós partimos de uma proposta e nós ainda estamos tentando atingir esse resultado, ou completar essa investigação, mas nós estamos ainda tentando organizar o debate para uma questão anterior ao propósito que nós levantamos na primeira reunião do grupo de estudos, que foi um... o doutor Pedro Osório fez um exame da teoria do conhecimento e a partir desta reunião, então, nós tentamos responder algumas perguntas, que a primeira pergunta era sobre a teoria do conhecimento, então, se era possível conhecer, depois a outra pergunta, então, se era possível conhecer, de que forma conhecemos, e depois de responder de que forma conhecemos, até onde é possível conhecer algo, né? Então, essas três perguntas, elas ainda estão condicionadas à busca de uma resposta, que é a resposta que nós estamos tentando ainda aqui no grupo de estudos, é como conhecemos, quais são os processos que são colocados em funcionamento para que um indivíduo, o homem possa dizer que conhece algo, porque já estamos absolutamente convencidos, né? De que a resposta dada pelos céticos, que negam a possibilidade do conhecimento, pelo menos no âmbito em que eles propõem esse exame, nós concordamos no plano da natureza, dos fenômenos, da natureza humana, inclusive, todas as tentativas que fizemos até hoje aqui de avançar, elas esbarraram na constatação de que os céticos têm razão, né? A dúvida nos assalta em qualquer exame que se faça sobre qualquer fenômeno da natureza, embora possamos compreender parte desses fenômenos, quando vamos às causas finais a respeito deles, né? Não resta uma outra alternativa a não ser aceitada. Então, partindo desse pressuposto, então, nós constatamos que, embora os céticos tenham razão, o indivíduo, o ser humano, e nós mesmos, pelo fato de estarmos aqui, possuímos certas competências que nos permitem pensar. Porque o grande problema da teoria do conhecimento é esse. Se o indivíduo pensa a respeito de si, a respeito do mundo, a respeito do universo, essa capacidade, ela existe, e, portanto, ela precisa ser entendida. Como essa capacidade funciona? E, nas investigações que nós, então, estamos fazendo aqui, que me parece que até então conseguimos chegar também a alguns consensos, um deles é de que esse indivíduo que pensa, ele pensa porque sente. A máxima que ela decante, então, é aceita por todos nós. Todo conhecimento tem origem na experiência, né? Nós, a única adequação nessa discussão é que substituímos a ideia de experiência para a sensação. Em verdade, compõe a mesma coisa. Se o indivíduo sente, estas sensações permitem que tenha experiência. Então, todo conhecimento tem origem nas sensações. Aí, as últimas investigações que estão sendo feitas aqui, que ainda estamos, de certa forma, montando esse arcabouço de ideias, porque cada um de nós faz uso de uma habilidade, que é a habilidade de pensar, e ela é individual. E, obviamente, nós não pensamos igual ao que cada um pensa com as suas competências. Então, as últimas discussões é que é necessário separar, então, sensação de ideia. Ou seja, conhecimento e ideia estariam situadas em âmbitos distintos. O convite que nós te fizemos aqui hoje, então, é para nos auxiliar em examinar uma parte desse processo. Ou seja, esse indivíduo que sente e que também pensa, nós queremos examinar essa estrutura orgânica que sente. E, então, as investigações nossas sobre esse tema, também aqui, pelo menos estamos nos encaminhando para concordar com algumas ideias, é de que, quando investigamos esse indivíduo que sente, nós percebemos que esse indivíduo sente a partir de um processo endógeno e um exógeno. Esse processo endógeno, então, esse indivíduo que sente, ele sente prazer e dor, então, tem duas sensações que são endógenas, e depois esse indivíduo que sente prazer e dor, ele tem um instrumental de sensações para ordenar esse ambiente que lhe causa prazer e dor, que são, então, as sensações exógenas, que é a visão, tato, olfato, gosto e audição. Então, é um indivíduo que tem sentidos endógenos e exógenos. Estamos, agora, tendendo a concluir que estas sensações endógenas, que são prazer e dor, elas, na verdade, atendem a uma descoberta já feita pela psicologia e pela filosofia, de que este indivíduo é comandado por duas grandes instruções que a vida impõe, então, a essa estrutura orgânica. Esse indivíduo, ele busca permanentemente a sobrevivência, então, há uma estrutura orgânica em funcionamento que se organiza para segurar a sobrevivência dessa estrutura orgânica, e nessa estrutura orgânica, tem também uma estrutura que se volta para uma reprodução permanente. Toda essa estrutura orgânica está permanentemente se reproduzindo, endógenamente. Então, nós estamos tendendo a imaginar que seria possível, então, vincular estas instruções da natureza que tendem à reprodução e à sobrevivência às sensações que nós racionalizamos pelo prazer e dor. Bom, se esse indivíduo tem uma estrutura orgânica que busca permanentemente, então, a sobrevivência e, para isso, se reproduz permanentemente, nós tendemos a concluir que é uma inteligência natural, é uma inteligência de sentidos, que ela serve de fundamento, de estrutura orgânica que vai permitir, depois, a constituição de uma inteligência racional ou de ideia. A inteligência racional, ela se estrutura a partir de uma combinação binária, que são as ideias de repetição e sucessão. O que são? Toda vez que essa estrutura orgânica entra em operação, ela faz uso de uma habilidade dessa estrutura, que é o reconhecimento da possibilidade de repetição. Então, a repetição é uma estrutura infinita. E depois, toda essa estrutura orgânica, você volta agora a uma cadeia de sucessão. O que é a cadeia de sucessão? As ideias de repetição e sucessão, então, são as condicionantes da estrutura binária que compõe esse sistema de inteligência, que tem duas estruturas endógenas e cinco exógenas. Ou seja, não algo-algo. Não algo se repete infinitamente. Algo sucede nessa cadeia de combinações entre cinco sensações exógenas e duas endógenas. Então, nós gostaríamos de te perguntar o seguinte. Obviamente que não vamos te cobrar uma resposta categórica. Queremos que você reflita junto conosco a respeito deste tema aqui. E, obviamente, que também não vamos... Nós estamos há mais de sete anos reunidos e quebrando a cabeça com isso também não... Fica tranquilo, assim, não queremos que tu venha resolver todos os nossos problemas. O que nós queremos perguntar é o seguinte. Essa estrutura endógena, que se relaciona com essa estrutura exógena, não seria, então, a estrutura básica que a psicologia acabou identificando como um inconsciente do indivíduo. Se esse indivíduo tem uma inteligência natural, e essa inteligência natural é estruturante da inteligência racional, só que nem toda a estrutura racional consegue agora se apropriar dessa inteligência natural. Então, na medida em que essa racional se apropria da natural, nós passamos do inconsciente ao consciente. A estrutura orgânica inconsciente, quando ela se organiza na consciente, ela sai de um âmbito para o outro. Mas, como uma totalidade orgânica que é o homem, ele constrói um sistema de relacionamento fundamentado nisso, ou seja, no inconsciente. A inteligência humana estaria, então, fundamentada no inconsciente, e todo o trabalho que a razão humana faz, que a educação faz, e que nós permanentemente estamos tentando fazer, é tentar trazer esse acervo para o âmbito do consciente e para constituir aquilo que nós chamamos de razão humana. Então, para encerrar, reconhecemos a sensação como elemento fundante desse sistema de inteligência. A sensação sendo o sistema fundante, nós partimos, então, da explicação de três ideias básicas, que o universo é um processo em curso no espaço. Fazemos parte do universo, então fazemos parte desse processo em curso no espaço. O mundo do indivíduo, então, é esse universo ordenado pelas sensações. Na medida em que esse indivíduo ordena as sensações, ele constitui o seu mundo. E a razão humana, que é um instrumento da constituição do mundo, que depois reconhece o universo, são as sensações relacionadas entre si. Então, sensações relacionadas entre si compõem a racionalidade humana, a razão humana. O universo organizado por sensações compõe o mundo do indivíduo e do homem. E o universo é um processo em curso no espaço. E a estrutura orgânica dessa inteligência natural seria, então, a base de tudo isso, porque é ela que permite ordenar as sensações. Em síntese, desculpe se me alonguei um pouco, mas me parece que fui fiel ao que está sendo discutido aqui. Ok. Vamos, então, inicialmente, gostaria de agradecer o convite de participação nesse grupo. Pessoas, eu acredito também, não é em todo lugar que você encontra pessoas dispostas a tratar o assunto desta forma. No pleno sábado, no final de semana, temos aqui também uma avaliação de pessoas eulindas de diversas áreas. Eu me incluo como isso, porque é o que vem caracterizar o grupo como uma proposta, uma perspectiva multidisciplinar, sobre o mesmo fenômeno, sobre o mesmo objeto de estudo. E essa miscigenação de conhecimento é o que nos coloca, talvez, num certo grupo seleto. Um grupo que consegue trabalhar essa questão, sabendo, primeiro, partido no princípio qual? que somos seres limitados, que eu, enquanto área isolada, eu não consigo, não tenho condições de dar conta de um fenômeno tão complexo. E, naturalmente, o doutor Paulo colocou muito bem, e os colegas vão concordar comigo, de que nós não vamos encontrar nenhuma solução aqui, nessa uma hora de conversa. Quem está nos assistindo, através da Rede Mundial de Computadores, também pode tirar suas conclusões, nós perdemos essa dimensão. Então, eu pensei também, ouvindo na sua fala, pensando justamente dessa perspectiva. O que eu, no meu humilde conhecimento, na minha busca do eterno conhecimento, nós nunca somos aprendizes de feiticeiros, estamos sempre aprendendo, nós mais aprendemos do que realmente ensinamos, porque é através da experiência que a gente consegue, qual seria a contribuição, então, da psicologia, para essa discussão, para esse tema. Bem, eu tentei organizar, de uma forma melhor, de melhor compreensão, de uma forma mais didática, como apresentar esse ao tema. Então, a primeira questão, temos que colocar, sim, que esse é um tema extremamente complexo. ele tem uma, em si, o tema da inteligência, ele traz em si uma complexidade muito grande, uma variedade de interpretações, aqui em cada área vai interpretar isso, vai fazer uma leitura sobre o mesmo objeto. E, quando nós começamos a trabalhar com diversas áreas, tratar essa intercomunicação, essa interlocução com outras áreas, nós incorremos, daí, automaticamente, num outro problema, que é a questão da comunicação. Será que aquilo que eu estou denominando, o instituto que eu estou tratando, o conceito que eu estou trazendo, será que ele é entendido na outra área como sendo aquilo realmente que eu estava querendo dizer? Vou dar um exemplo muito simples, banal. ambiente, ambiente é um termo que pode ser tratado na biologia, pode ser tratado na engenharia, pode ser tratado na psicologia, pode ser tratado no direito, pode ser tratado, enfim, em diferentes áreas. e cada uma, sobre a mesma definição, vai trazer outra ideia, vai trazer um outro elemento. Significa o quê? Quando eu começo a me comunicar com uma... fazer esse interlink, essa interlocução com uma outra área, eu tenho que me certificar se essa, o fato, trazendo esse exemplo, ambiente, será que nós estamos falando do mesmo ambiente? Então, quando nós temos absoluta certeza que não, embora nós temos, enquanto área, ter uma abertura, e eu acho que é isso que se diferencia de um grupo seleto nesse sentido, que tem essa abertura, sem esse pré-conceito, sem esse pré-julgamento do certo, dessa dualidade, dessa lógica dualista do certo ou errado. Isso, na verdade, tem a ver com a nossa educação. Isso tem a ver com o exercício da nossa formação. Não somente pelos fatores endógenos, como foram os próprios órgãos dos sentidos que nós temos, capacidade, mas, então, isso traz em si um grande desafio, que é tratar o assunto e saber se as outras áreas estão entendendo como nós estamos querendo transmitir. Bem, para eu pensar, para hoje, eu pensei assim, dar uma visão, primeiro, do que é a psicologia, enquanto nessa busca dela, desse diferenciar, de tornar-se científica, que no primeiro momento, vamos dizer assim, ela estava mais, uma busca mais filosófica do que exatamente científica, e como que isso, então, qual foi a leitura, que consequência isso teve para nós psicólogos, da área da psicologia, e o que nós temos hoje, essa diversidade de escolas, de linhas, enfim, como queiram, correntes de pensamento, dentro da psicologia. Isso teve uma consequência, lá, uma origem lá atrás. E tem uma consequência tão grave, porque diferente, talvez, de uma ciência exata, as ciências humanas, elas são pouco exatas, ou quase nada exatas. Nós não temos uma reação, nós não podemos traçar, talvez, um perfil, mas, de fato, 100% de garantia, nós não temos. Então, assim, partir do princípio, então, que temos essa limitação. aceitar que somos limitados para tratar esse assunto. Então, de que forma, no meu entender, nós poderíamos fazer isso? É entender essa mudança que houve, esse fenômeno que veio, esse movimento dentro da psicologia, desse tornar-se científica, essa necessidade dela, tratar essa leitura, trazer para vocês um pouco, assim, dessa interpretação do que seria a inteligência do ponto de vista da psicologia, esse conhecimento, o que é. E aí, trabalhar esse conceito dentro de, talvez, um exemplo, um estudo de caso concreto, onde nós possamos, quem está nos assistindo, possa também identificar, porque, talvez, muitas vezes, nós temos, nós que, talvez, paramos para pensar sobre determinados temas, temos, muitas vezes, dificuldades de passar adiante desse conhecimento. Nem sempre um ótimo pesquisador vai ser um excelente professor, às vezes, ele consegue ter aquilo para si, mas não consegue passar. Então, a minha tentativa, hoje, aqui, é fazer isso. Bem, se nós formos pensar em termos de psicologia, inicialmente, ou em termos de ciência, vamos colocar assim, nós tínhamos a filosofia como a grande centralizadora desse saber, desse conhecimento científico. Então, o que acontece? Essa tentativa de manter uma coesão nela não foi possível em função de que nela estavam essas, o que hoje nós conhecemos, essas diferentes áreas. E, a partir disso, o que nós temos? Uma ruptura uma primeira departamentalização do conhecimento. Ou seja, o que antes parecia ter uma visão mais holística, uma visão do todo conhecimento visto como inserido dentro de um contexto, dentro de um sistema socioeconômico, cultural, nós temos, passamos a ter o quê? Uma departamentalização. O que, em função, basicamente, de duas coisas. principalmente, uma leitura do objeto e, a outra, uma parte metodológica. Ou seja, essa falta de coesão, esse desestímulo à coesão, foi provocado justamente por a ideia, e isso tem a sua origem lá no ilusionismo, a ideia de que o conhecimento é separado. Isso se tornou tão grave a ponto de que, naquele momento, o importante era não mais ser para a psicologia essa questão mais filosófica, mas temos que nos tornar científicos. E aí, essa diferenciação, o que era ser científico? Então, científico era mensurar, era observar, eu constatar, eu testar. E isso não tem muito pouco a ver com a filosofia. Então, o que houve? A psicologia sai, se separa da filosofia, assim como as outras áreas, e a própria filosofia se torna uma área independente, uma área do conhecimento, o que hoje nós temos, temos faculdade de filosofia, faculdade de direito, faculdade de psicologia, faculdade de medicina, as engenharias, essa departamentalização do conhecimento. A ponto de que um médico, um psicólogo, um advogado, ele tenta resolver o problema dele só dentro daquela visão. E aí, ele se torna, o argumento dele, muito fraco, inconsistente. Quando chega alguém com outra abordagem, outro argumento, contextualizado, que termina quebrando esse argumento proposto. Por quê? Por que que quebra? Porque o argumento per si, ele não se sustenta. O direito per si, por exemplo, a norma, pela norma somente ela não se sustenta. A gente sabe que existe uma, se você for fazer uma leitura hermenêutica da lei, da norma, o que que está, o que que envolve, vai aparecer muito mais coisa do que somente o Kelsen deu lá no ordenamento jurídico dele. Assim, nós, enquanto psicólogos, num primeiro momento, achamos que a psicologia, bem, a filosofia, nós, agregada a ela, vinculados a ela, nós não damos conta, nós vamos dar conta sozinhos, porque nós, psicólogos, conseguimos ter essa capacidade. E num primeiro momento existe uma divisão entre quatro grandes áreas na psicologia, aonde, então, é tratado, é trazido, assim, é visualizado por uma questão metodológica, como falei antes, filosófica, de leitura de ser humano, é vista como algo positivo. Num primeiro momento foi, aquela alegria nessa divisão, no entanto, achando que essas quatro áreas iam ficar coesas. O que houve? Houve um efeito colateral disso. Qual foi o efeito colateral? Elas também não conseguiram, internamente, dentro desses quatro grandes blocos, cada uma delas, aí vamos citar o que? O behaviorismo, a psicanálise, a psicologia socio-histórica, então, assim, essas próprias, cada uma delas não conseguia, também, internamente, se comunicar entre elas, por questões também metodológicas, internamente do grupo também havia isso. Bem, e aí, cada vez mais, cada uma, internamente, também se subdividia cada vez mais e é o que nós temos hoje, essa diversidade do que é a psicologia. Falando, assim, de uma forma sumária, esse movimento de separação da psicologia. Aponto, até aqui, essa necessidade de se tornar, de ser aceita, a ser aceita nesse meio social, qual era? Ser científico, tornar-se científica e menos filosófica. Então, nós temos na psicologia alguns marcos, bem, alguns movimentos, bem marcados, como, por exemplo, o primeiro laboratório de psicologia, criado na Alemanha, em Leipzig, por Wilhelm Wunder, onde ele estudava as sensações, os elementos endógenos, trabalhava e começava, então, a observar como criava-se um certo experimento e aí começava a ver quais eram as sensações, quais eram as alterações que o sujeito tinha sob determinada função, determinada tarefa. Então, isso era observado, registrado, relatado, então, isso era porque era importante ter esse caráter científico. E aí, o que acontece? Nós temos também a psicologia, então, desenvolvendo uma série de testes, aí dentro da área psicométrica, onde são aqueles, todos aqueles, bateria de testes que nós temos na psicologia, de instrumentos que são importantes, mas ele não é tudo, o instrumento só isoladamente não vai dizer. É como se fosse no direito a lei somente aplicada por si. Quer dizer, existe toda uma situação que, no caso do, fazendo um paralelo, o magistrado, quem vai julgar isso, vai ter que considerar não somente a lei em si, tratar desigual para encontrar uma justiça de igualdade, uma isonomia entre as partes. O que nós temos na psicologia é essa tentativa. Nós podemos pensar que esse fato, quando nós relacionamos isso com o tema de hoje, a inteligência, a inteligência, talvez, esse movimento não foi tão inteligente, tão competente. Competente em que sentido? De dar conta, de resolver uma demanda que vinha. Então, nós temos esse movimento que surge também, ele não é em vão, à toa, ele surge em função da própria organização social, do aparecimento das polis, das cidades, que exige da arquitetura, uma estruturação, da política, exige também da psicologia. Bem, hoje, o que nós temos? Nós temos uma tendência na psicologia de voltar, talvez, a ser mais filosófico e menos científico, porque nos demos conta que o ser humano não é assim, tão previsível, pré-determinado, pré-concebido. Esse pré-julgamento psicológico, isso é o quê? Eu tomo, faço uma leitura, eu julgo, a partir de um determinado modelo. de um determinado paradigma, que não necessariamente em outro sistema, em outro modelo, seja correto. Talvez ele dê outro resultado. Então, quando nós temos, e aí a gente pode até recorrer para o latim, quando a gente vai ver inteligência, vem de intelligere, que é intelligere tem a ver com o sujeito entrar no fenômeno e entender, compreender o que está acontecendo, existe em inglês, é uma palavra muito interessante que diz awareness, awareness é tornar-se consciente, você ter consciência do fenômeno. Muitas coisas não vão, pela limitação humana, nós não vamos perceber. Mas, enfim, quando o sujeito tem essa noção, vamos dizer assim, ele teria uma capacidade, uma inteligência para lidar com esse determinado problema, ou qual for o problema. Bem, há um determinado momento, por que o conceito, esse instituto, inteligência, ele é impreciso? Ele é muito fraco? Porque ele é muito amplo. Por quê? O que é a inteligência para, vamos pensar, na área de informática? a inteligência talvez na área de informática seja você. Antes, nós tínhamos o DOS como um sistema de funcionamento, hoje temos o Windows, temos o Linux, o Linux, se preferir. Esses sistemas, que o momento que consegue juntar um grande número de informações e funcionamento dentro de um sistema de informação com um resultado mais rápido, isso seria, vamos dizer assim, um sistema inteligente. o que seria inteligência na engenharia? Nós temos obras hoje mais orientadas para, ecologicamente corretas, com menor dano ao ambiente, quer dizer, isso é mais inteligente talvez do que em outras épocas. E assim, se nós formos ver em cada uma dessas áreas, nós vamos ter essa essa diferenciação, essa diversidade e muitas vezes contraditórias sobre o mesmo fenômeno. Então, eu quero tratar aqui a inteligência, dar isso, o que eu vou estar tratando aqui, inteligência, não como a capacidade do sujeito, por exemplo, falar sobre todas essas obras que estão aqui atrás. Isso é a capacidade do sujeito reter informação, está mais vinculado talvez à memória do que exatamente à inteligência. A inteligência, então, seria, eu quero tratar ela, eu estou entendendo aqui na nossa discussão, ela, trazendo ela, como sendo a capacidade do sujeito tentar resolver um determinado problema, tendo que, nessa busca, tendo a consciência do que está acontecendo com ele. Onde estarão, naturalmente, inseridos aí esses elementos endógenos, que foi tratado aqui por Paulo, essa questão dos órgãos dos sentidos, onde capacita o sujeito a tal. Mas aí você me pergunta, e quem? Um cego, por exemplo. Então, ele não tem essa capacidade. Ele desenvolve, nós temos, o ser humano, o nosso organismo, ele tem uma capacidade de adaptação tão grande, de compensação, a ponto de que me falta, eu tenho um déficit em uma determinada área, ele me compensa de outra maneira. Então, na verdade, essa questão da inteligência aqui para nós, ela já tem sido examinada há bastante tempo no grupo de estudos, nós partimos do seguinte pressuposto, pensar é relacionar, inteligência é relacionar em ordem, se o universo é fenômeno, em curso no espaço, e se o universo é ordenado por sensações, a inteligência é a capacidade de ordenar sensações em ordem, porque todos os fenômenos, então, eu acho que essa questão da inteligência em si, para nós, pelo menos, está superado, nós reconhecemos que é um desenvolvimento individual, e que, a depender da área que nós examinarmos, o sistema de relacionamentos é distinto, só para colocar assim, porque você coloca assim, se nós formos examinar a inteligência humana, em cada âmbito, ela se apresenta de forma diferente, porque ela é realmente, são relações diferentes. E aí nós temos, mas é interessante nisso, é poder ver assim, aí é que ponto entra essa questão subjetiva, do inconsciente, nesse sistema. que o que nós vamos falar? O inconsciente nada mais é do que aquilo que eu não consigo palpar, essa questão pouco objetiva, essa questão basicamente subjetiva, inconsciente é um conceito trazido por Freud, não seria inteligência natural, onde nós temos essa capacidade natural, seja aceito ou não, mas nós temos provas de que, cada um temos no nosso dia a dia que sofremos influência dela, nós podemos até não entender ela, mas nós sofremos e que vai interferir diretamente na tomada de decisão, porque nós temos o que? Nós podemos falar que uma determinada, quando eu me deparo com um fenômeno, eu vou no primeiro momento, essa primeira contato com esse fenômeno, eu vou ter uma uma leitura, essa leitura ela vai sofrer interferência do que? Dos processos cognitivos, quer dizer, a minha capacidade de habilidade, competência de processar essa informação, nós vamos ter um outro elemento crucial também, que determina muitas vezes o direcionamento, que é a emoção, que é onde está essa parte do inconsciente, essa parte subjetiva, vamos chamar isso de emoção, então o que nós temos? Quando a pessoa se depara com um problema, ela vai fazer essa leitura, ela vai vai depender do que? Do conhecimento que ela tem, vou dar um exemplo concreto, se eu existe uma epidemia de dengue, certo? Se eu não tenho conhecimento, se eu moro lá em um lugar em um lugar que não tem acesso a nenhuma informação, não tenho nem contato com o mosquito da dengue, isso para mim não existe, não existe isso, não tem, não faz parte do meu contexto isso. Agora, o momento que eu recebo essa informação, existe uma epidemia de dengue, o que vai? A primeira associação que eu vou ter relacionada a parte informacional do conhecimento, o conhecimento que eu tenho acerca desse problema, então, vai me começar a processar essa informação. E isso pode aí vir sofrendo o que? A influência da emoção, pode ser que eu tive alguém na família que sofreu de dengue, então, eu já começo a ver que isso realmente, eu começo a interpretar que essa situação é uma situação perigosa, porque ameaça a minha estabilidade, a minha vida, eu começo, então, a ver, a escolher, a discriminar qual vai ser o meu planejamento, como, como que eu vou seguir, nós estamos usando aqui o exemplo da DEM, mas poderíamos usar qualquer outro, poderíamos falar do incêndio, quer dizer, o que que está um incêndio, então, a minha experiência que eu já tive com o incêndio, a experiência que o sujeito tem, a experiência é vinculada a esse ramo da emoção, isso vai trazer a emoção para o sujeito, a ponto que a racionalidade se entrega à emoção, ela fica vulnerável à emoção, que vai direcionar a ação, a tomada de decisão, e se ela tem um planejamento, se ela tem essa primeira leitura, equivocada, vamos colocar assim, entre aspas, uma falsa, uma pseudo, de uma pseudo realidade, aquilo, a realidade existe somente, mas não necessariamente seja o que está acontecendo, mas o sujeito vai o que? Se planejar, se organizar para combater isso, do ponto de vista daquele início, dessa primeira leitura, ele vai se certificar a cada momento nesse planejamento, aonde e que direcionamento ele vai dar, e sempre acompanhado desse elemento crucial, que é a emoção, que é onde está essa parte psicológica, o inconsciente, essa parte subjetiva, porque o que nos diferencia realmente dos animais, Platão já falava isso, o que nos diferencia é a razão, é a razão, um chimpanzé faz muitas coisas que nós fizemos, ou até um outro animal, mas o que nos diferencia dele, um cachorro é inteligente, um cavalo é inteligente, mas o que nos diferencia é poder refletir sobre a nossa experiência, então, essa reflexão que vai direcionar e nessa caminhada o sujeito vai o que? ele vai sempre checar se aquilo que ele pensou que era, que estaria acontecendo, veja, estamos falando subjuntivo, que estaria acontecendo, ah, é verdade? É, não, não é, então, eu já vou ter que tomar, vou ter que voltar, talvez, essa é uma teoria de feedback, teoria de input, output, do inglês, quer dizer, então, ele vai se certificar, ele vai retornar, e vai tomar outro planejamento, talvez, até chegar, sofrer também os efeitos colaterais da própria ação dele, então, o que que nós temos? É, a responsabilidade da ação dele, né, tenha muito a ver com o efeito, a influência dessa parte emocional, né, se nós temos a capacidade, né, cognitiva de refletir acerca de um determinado fenômeno, né, nós temos também aliado, embaixo do braço, nós, nós, nós estamos trazendo sempre essa questão emotiva, a emoção, e digo pra vocês o seguinte, nós não temos opção, ela está conosco, ela, nós levamos, queira você, tenha você consciência disso, ou não, ela vai estar influenciando, né, então, nós estamos falando isso num, vamos dizer, num cenário natural, em ordem, sem grandes alterações, né, como, no entanto, se nós pegarmos esse, essa própria movimento, esse próprio planejamento, essa própria ação, inserir isso dentro de um outro cenário, por exemplo, onde a tomada de decisão esteja sobre estresse, esteja sobre pressão, o resultado já vai ser diferente, por quê? Embora todo o seu processo, todo o seu pensamento, seus processos cognitivos, entendo racionalmente o que está acontecendo, mas você sobre pressão, o seu comportamento, a sua tomada de decisão vai ser outra, exemplo, se eu tiver um avião, estou indo de avião, uma viagem de avião, piloto de avião, quando ele, o avião sofre alguma pano e vai cair, ele tem muito pouco tempo para tomar uma decisão, vamos dizer, o cockpit já não, não, os sistemas redundantes já não dão mais conta, ele vai e tem que tomar uma decisão, uma ação, né, e nesse sentido, tomada, né, de ação, tomadas de decisão, decision make, em inglês, a tomada de decisão, ela sofre literalmente influência dessa parte cognitiva, da parte da emoção e aí vem esse outro elemento, né, externo, ou seja, o tempo, porque a tomada de decisão, como falado, né, sobre pressão, sobre situações estressantes, nós tomamos decisões diferentes, do que, por exemplo, tomando esse exemplo do avião, se o sujeito numa indústria química, né, tem alguma perturbação, o sistema mesmo, sistemas redundantes de segurança, tentam corrigir esse erro, não conseguem, quer dizer, existe talvez lá meia hora, uma hora de tempo, essa tomada de decisão nesse cenário é completamente diferente de uma tomada de decisão num cenário sobre pressão, né, deixa eu fazer uma pergunta aqui, se me permite só introduzir, porque enquanto estivesse falando eu estava pensando aqui das nossas discussões aqui no grupo a respeito das questões do conhecimento, qual é a nossa discussão aqui, nós estamos elaborando aí se é possível, acho que no mesmo momento, desse, e eu estou lembrando disso porque tem um exemplo do Dr. Pedro Osório, que eu vou citar agora daqui a pouco, que ele sempre explora, explorar a questão de uma teoria do conhecimento, de como o homem conhece determinado objeto a partir de uma proposta de uma universalidade disso, e aí, tem duas discussões que me chamam muita atenção e eu acho que seria a pessoa ideal para interferir nesse processo, o professor Pedro Osório dá sempre um exemplo, nosso conhecimento parte da experiência, isso aí nós não temos dúvida, a gente está tentando elaborar como é que nós podemos a partir de uma experiência subjetiva e individual elaborar uma teoria do conhecimento universal, então, o exemplo do bujão de gás, que o professor Osório dá, o bujão de gás explode ali, cada um de nós, de acordo com a nossa situação, vai ter uma reação diferente, o fenômeno é o mesmo, a reação individual e o processo de conhecimento, é possível a gente estabelecer a partir disso um processo universal, sim ou não, e aonde estaria um elemento universal disso, essa é a primeira coisa, e a segunda discussão que nós temos feito, que eu acho que é muito importante também a sua participação, é no seguinte, como a origem tem experiência e nós não temos dúvida que ela vem a partir das sensações ou a partir da experiência que nós vamos, e aí nós temos várias discussões aqui se é a partir da sensação ou se é da representação da sensação internamente, isso nós estamos, nós temos posições diferentes, mas no fundo todas partem de um fenômeno, e esse fenômeno dá uma experiência, nós percebemos esse fenômeno e a partir daí nós começamos a elaborar a compreensão desse fenômeno dentro do mundo, dentro do universo, como o Paulo gosta de dizer, que é um processo em curso no espaço em que nós estamos concordando bastante, considerando a categoria do tempo como uma necessidade para você poder criar referências. Na hora que a gente aprende esse elemento, eu me lembro de Hume de novo, de Hume, como ele fala que o nosso conhecimento parte em duas coisas, três coisas, da experiência e das ideias que seriam as percepções das experiências, criando relações, e ele introduz um elemento aqui que é o elemento das emoções, como elementos que interferem nesse processo de conhecimento. E nós discutimos isso no grupo e nós temos posições de, por exemplo, o Paulo acha que isso aqui não está incluído como processo de conhecimento, que ele acha que parte vem das sensações, que isso aqui seria uma relação entre esses elementos. Necessitar de separar conhecimento e ideia. Conhecimento e ideia. E nós, às vezes, esse é um ponto que nós, às vezes, temos alguma, não digo divergência, mas é um local onde a gente resolve discutir mais porque a gente entende que tem uma questão ali que nós precisamos elaborar. Nós até discutimos um tempo atrás se não haveria um conhecimento instrumental que seria a partir da sensação ou da percepção da experiência, a elaboração de determinadas ideias que aí não estão na área mais da experiência, mas na elaboração mental e a relação entre as ideias se isso seria conhecimento. E aí o Paulo entende que não é porque o conhecimento já seria uma relação entre os conhecimentos. O conhecimento já está estabelecido na parte da sensação. Eu queria que tu pudesse... Eu sei que é bastante coisa, mas acho que há um ponto que não se interessa, pelo menos não se interessa. Bem, vamos colocar da seguinte maneira. Nós, falando aqui já do início, nós temos certeza que estamos falando de um tema muito complexo. Eu não vim trazer nenhuma solução, talvez eu trouxe a peste mesmo. Tão importante quanto procurar as respostas é saber colocar as perguntas nos locais. talvez não tenhamos resposta para determinadas perguntas, questionamentos. No entanto, eu gostaria talvez de responder, eu me atrevo a responder a sua pergunta, a seu questionamento da seguinte maneira. Emoção, o sentimento psicológico, como queiram chamar, vamos chamar tudo isso de emoção, sentimento. Sentimento. Podemos dar, mas todo... Então, é emoção. quando... Emoção nós sentimos através dos nossos órgãos de sentidos, o que Paulo está trazendo, colocando, denominando como esses elementos endógenos. Nós sentimos isso. A emoção, quando nós começamos a explicar o que nós sentimos, passa, deixa de ser emoção, passando a ser uma tentativa de racionalização daquilo que eu penso que eu senti, ou que eu, ou que o outro sentiu. Quando vai para o outro, ainda é pior ainda. Porque o engano, o equívoco, porque nós temos o quê? Uma ilusão ótica. Porque como nós temos uma ilusão ótica de um determinado fenômeno, um exemplo banal de um cão, você olha, olha, eu tenho a impressão que esse cachorro não vai... É tranquilo. E quando você vai lá, ele pega você. Te pega. Então, o que quer dizer? Eu ouvi o quê? Uma falsa, um equívoco de interpretação. Uma ilusão ótica daquilo que está acontecendo. E aí, quando a gente traz, do meu ponto de vista, quando nós tentamos explicar, nós separamos isso. É importante separar, embora isso funcione, nós temos também consciência que isso funciona, é só uma discussão didática para melhor o entendimento. Mas isso funciona tudo junto. Mas essa busca dessa universalização, nós podemos pensar enquanto uma tentativa nossa, talvez, ilusória de dar conta de alguma coisa. Talvez nós não vamos trazer isso tudo para essa universalidade. Particularmente, eu entendo que nós podemos fazer isso em um alto nível de abstração enquanto espécie humana. Nós podemos tratar nessas altas categorias. Por quê? Quando você vai internamente em cada uma dessas categorias que você elegeu, você vai ter uma série de variações que não nos proporciona generalizar um comportamento. Nós temos certos perfis, certos tipos de comportamentos, ou seja, essa tipologia, essa taxonomia, essa classificação de determinados comportamentos ditos universais, mas nós temos essas variações. E essa variação vai dar onde? Como que ela vai aparecer? Como ela vai ser construída? Ela vai ser construída a partir da emoção, que é o que vai ficar. explícito na reação, na ação, num falso planejamento, numa tentativa de buscar a solução de um problema. Então, de uma forma bem... Nós temos também o tempo, mas eu assim, em função, o que nós temos como emoção, quando eu começo a explicar isso, isso não é mais emoção. Poderíamos dizer que a emoção é o inconsciente, então? podemos dizer que o inconsciente está na emoção. Compõe a emoção. Porque essa é a grande questão, eu acho que, talvez... Bom, mas o inconsciente está na emoção, vocês virão a oferecer. A emoção... Como assim? São duas coisas completamente... Não, o inconsciente é a inteligência de sentidos. O inconsciente é o que eu não identifico. É a inteligência de sentidos. criticar isso. Pois é. Por exemplo, o senhor quer narrar os comportamentos da lista, eu vou dizer assim, mas... Para o diabo, os freudianos, como é que eu vou tratar daquilo que eu não conheço? Correto. Pois é, mas... A emoção, eu posso conhecer. Pois é, mas a emoção, na verdade, na verdade, que nós... Leonardo, eu estou entendendo, mas só deixa eu te colocar. Na verdade, nós temos uma inteligência de sentidos e uma inteligência racional. A inteligência de sentidos, ela é composta pelas emoções. E as emoções, elas fazem parte do meu inconsciente, porque é inteligente. Na medida em que ela sai do inconsciente para o consciente, ela compõe a razão. E de que forma ela sai do inconsciente para o inconsciente, sendo relacionada. Eu acho que o emocional pode complicar o inconsciente. eu acho que ele pode trazer sequelas. Só para nós, assim, nós temos uma... Só uma questão de ordem. Nós temos sete minutos para encerrar a reunião. E agora é que ela vai pegar fogo, né? Enquanto emoção, ela é mais perfeito de um ambiente que é hosteiro ou prazeroso. Ou ela é causa. ou ela é causa. Ela é fruto dessa... Ou é um misto. Então, é um lugar terrivelmente complexo. Mas quem sabe se está aí, nesses lugares. É, com certeza. Eu gostaria só para a sua fala anterior, né? De que o inconsciente é algo que eu desconheço e a emoção eu conheço, né? Ou posso tentar conhecer. Como eu estou tratando ela aqui, ambas seriam desconhecidas. Certo? O momento que eu começo a explicar, que eu inicio a explicar aquilo que eu penso pensou racionalmente que eu senti, que não necessariamente é o que eu senti, né? É uma explicação, né? Aquilo já não é mais... Já não faz mais parte desse grande bloco que a gente está chamando de emoção, ou inconsciente, onde estaria tudo isso, né? Isso já está parte de uma outra, de um outro sistema, né? Então, quando esses sistemas se comunicam, termina o quê? tendo esses efeitos colaterais que o doutor Pedro Osório coloca, né? Essa tentativa de solução de problemas, a psicologia por si só, ela não é inteligente o suficiente, ela não tem ainda competência para tratar dessa questão, porque ela tentou, ela tentou mensurar, ela tentou... Nós tentamos até hoje, né? A nossa área. Nós poderíamos responder dizendo que essa inteligência, essa racionalidade, essa tentativa de mensuração que você diz, na verdade, são relações entre sensações. A razão... Sim, com certeza. A razão é... São sensações relacionadas entre si. Então, tu sai da emoção para a razão quando tu relaciona a sensação. Eu diria, né? Dentro desse sentido... Sim, claro. Dentro do que foi colocado aqui, eu fiquei me segurando várias vezes por respeito de sua... Na primeira vez que a gente se vê e foi convidado, não sei se... Não, nós fomos aqui para conversar. Não sei se... Não sei se... Mas eu estava aqui incomodado, eu tinha esperto. Eu acho que... Eu tenho uma coisa para mim que é clara, se o teu exemplo do ambiente, como a gente trata as coisas e as diversas áreas interpretam essas relações que chegam de forma diferente. Eu, para mim, cada vez que a gente chega aqui, eu chego à conclusão seguinte, eu saio daqui convicto de que nós temos que ir para a epistemologia. Nós temos que ir para a filosofia da linguagem. Porque, para mim, o ambiente sempre vai ser um ambiente em todas as áreas. Porque é uma questão epistêmica, ele tem uma verdade... Ah, bom, a partir de cada área se criam as razões, as verdades, as consequências que se quer das palavras, né? Por exemplo, Deus é um deles. Cada um cria o Deus do jeito que quer, entender o sabor do ar. o ambiente, o limão, está em abundância no mercado. O ambiente, para mim, vai ser tanto na tecnologia, ele tem um significado como ambiente, vai ser na biologia, eu vou tratar esse ambiente da mesma forma. Agora, a complexidade e a relação que a gente vai fazer desse ambiente lá dentro, bom, isso é de cada área. Então, essas áreas distintas, a filosofia, o direito, elas querem se emancipar como uma ideia de saber absoluto. Isso chegou a colocar ali, né? Então, a psicologia se retém, pega o ambiente e quer determinar que esse ambiente tem uma razão para existir e que não serve para a filosofia. Aí, a filosofia se depara com esse ambiente e também reproduz isso. E, para mim, o ambiente, ele é ambiente em qualquer área de saber. Ele não pode ser diferente. Ele não tem como. epistemológica, é bem falando. Na episteme, na base dele. Se não, e daí eu chego só para terminar onde o Sodeca é. Aí é possível se chegar a uma universalização do conhecimento. Caso contrário, não. Perfeito. Quando você fala em epistemologia, nós vamos tratar o que nós vamos para dentro do fenômeno. Independente, é como se nós conseguíssemos tratar ele de uma nua e crua, algo muito primitivo, que, independente de qual leitura que cada área vai fazer a respeito disso, ele existe, independente das outras, da racionalização ou dessa tentativa de sistematização desse fenômeno. A psicologia mesmo por si só já é muito recente, mesmo em termos de ciência, ela ainda é muito recente, mas se você for pensar, for para o Oriente, os budistas já falavam há seis mil anos atrás de psicologia. e que, talvez, nós aqui não aceitamos isso. Então, nós só temos o quê? A minha tentativa qual é? É de que nós, enquanto áreas isoladas, nós não conseguimos dar conta disso, por isso que eu digo com todas as palavras, a psicologia é pouco inteligente para tratar dessas complexidades, ela precisa de outras leituras, uma leitura mais epistemológica do fenômeno, concordo, gênero e número, perfeito, essa parte dessa alteração sobre determinado cenário, isso também existe, eu dei o exemplo aqui da tomada de decisão em cenários diferentes, vai ser também diferente, nós temos a mesma situação, mas se eu colocar ele em um outro cenário, simular isso, vai ser diferente, nós temos aqui, não poderíamos deixar, passar isento isso, os movimentos sociais que estão acontecendo no nosso país hoje, nós estamos tratando, nós vemos, fica explícito o despreparo, por exemplo, do aparato policial para tratar com questão, com fenômeno novo, novo em que sentido, existe um voluntariado, as pessoas vão espontaneamente querer fazer isso, isso é um novo modelo, isso é um novo paradigma, e nós temos o que? Uma estrutura policial querendo tratar com um antigo modelo, querendo tratar com um fenômeno recente, por sua vez, nós temos os manifestantes também, tentando se manifestar de uma forma também organizada, um pouco diferente, mas ainda com aqueles modelos muito antigos, embasados lá, o que nós teríamos, o que seria inteligente para concluir nesse ponto de vista, como tratado a questão da Copa do Mundo, a Copa do Mundo acontece, ninguém iria para o estádio, isso seria uma estratégia inteligente do ponto de vista, quer dizer, tratando uma outra, um outro parâmetro, um outro modelo. Tá bem, obrigado então ao nosso amigo Pitágoras Bindê, com certeza contribuiu bastante com as nossas discussões, e até o próximo sábado, então às 10 horas. Boa, até. Tchau.